E aí galera, beleza? Fabiano aqui, mostrando pra vocês mais um carro, essa daqui é uma Saveiro, deixa eu ver que ano que é 2012, motor 1.6, dá uma olhada aqui, esse carro acabou de chegar pra gente, tá bom? Saveiro, ano 2012, ela é a G5, 87 mil rodado, bem conservada pelo que eu tô vendo aqui Ah, som original Vox, é isso mesmo? Olha só que bacana galera, som original da Vox, vem com ar-condicionado, completinha, farol de neblina, luz de caçamba Gostei, hein? Retrovisores elétricos, gostei do carro, hein? Pelo que eu tô vendo, tem as travas aqui tudo, vou mostrar o carro pra vocês aqui por fora Dá uma olhada aqui, tá vendo? Saveiro G5, 1.6, as rodas dela, rodas da hora, o carro é show, hein? Show de bola o carro, gabinete, vamos ver com a caçamba dela por dentro Bem conservadinha, capota marítima, rack aqui, ó Ela é estendida, hein galera, ó, estendida, hein? Cabine estendida, eu vou tá na descrição aí os dados dela tudo certinho Pra você que quer comprar, vai tá o contato do vendedor Tá, mas temos aí essa saveiro pra vocês Se você quer comprar aí um carrão, tá bom? Tá aqui E é isso aí, nós somos aqui da Vandré Veículos E maior loja aqui da cidade, sou de Cambuí Nós temos várias marcas, modelos, tá vendo? Vários Inclusive nós temos também caminhonetes maiores Aí temos caminhonetes maiores ainda Tem aqui Honda Civic, tem Gabi 20 Tem Kwid Tem Doblo, que fiz o vídeo Tem, cara, muitos outros carros, quem quiser pode chamar Eu sou o Fabiano Na descrição vai ter o contato de todos aí, beleza? Então tem motos também, a gente trabalha com motos também Então quem quiser pode chamar, beleza? É isso aí Ah, o telefone é esse aqui, ó Você quer conversar com a gente? É isso aqui, ó Beleza?